Tóquio News, número 2. Brasil, já houve países em que grandes revoluções começaram quando a polícia começou a impedir que as pessoas famintas fizessem o trabalho que supra a emergência imediata de pôr o pão na mesa, que é catar qualquer coisa para vender na porta de casa. E isso acontece aqui no Brasil. A gente vê políticos que fizeram fortunas nababescas e não são punidos de forma adequada, porque pode dar desculpa que quiser. De onde que essa galera tira dinheiro para comer o que come, vestir o que veste e viajar para onde viaja? Não pode explicar com o documento XYZ, porque chover dinheiro não chove, essa galera não tem como explicar. Enquanto isso, quem está passando fome, não está conseguindo viver de maneira digna, vai botar lá uma barraquinha para vender fruta na porta de casa e o Estado age com mão pesada, como se estivesse lidando com um bandido. Por muito tempo o Brasil aceitou isso. Só que isso está começando a mudar. Que abram os olhos as autoridades. Isso é história. Pode pesquisar. Tem país que começou a revolução civil desse jeito. Senhores governando, senhores abram os olhos, porque nessa bolha em que os senhores vivem, isso não existe. Nem estudar, porque chegou todo mundo aí pela mão de papai e mamãe, que levou muito bonitinho as vossas incompetências até os lugares de ouro onde estão. Isso, boa parte do empresariado brasileiro, que é de uma ignorância, vamos dizer, invejável, uma coisa que merece Oscar. Esse empresariado todo que compactou na Lava Jato é de uma ignorância e de uma falta de caráter invejável. Os políticos nossos são de uma base cultural e moral que dispensa comentários. Eu não sei nem se já foi feita uma palavra que classifique isso. Acho que nem alemão tem, né? Porque alemão tem palavra até para canário amarelo da pena empinada na parte esquerda da cabeça. Tem uma palavra. Agora, para esse nível moral, acho que não tem... E é o dancincláculo. Isso. Eu sou fluente. Mas agora, o brasileiro não suporta mais ver a diferença de tratamento entre o andar dos que tudo podem e o andar desse gado que tem que amargar o destino de ser pisoteado. Nós. Esse exemplo eu achei demais. Foram tirar a barraquinha do cara. Também em Minas Gerais. O cara que está lá só tentando sobreviver. Vocês sabem o que o povo fez? Chegou lá com dinheiro, comprou tudo o que ele tinha na hora e levou tudo embora. E o cara está aí chorando de emoção da solidariedade que ele não esperava. É uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer e que agora eu estou vendo cada vez com mais frequência nas redes sociais. O povo se revoltando contra a mão pesada e injusta do Estado brasileiro. Vamos ver. Então, o país, por meio, não tem 놓icados. Então, o corner da luva... Assim era isso. E aí 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 Tá aí, compraram tudo o que ele tinha para vender e ele ali emocionado com a solidariedade do cidadão brasileiro que entende o que ele está passando e entende como é injusto, hipócrita e injustificável que o Estado que está tomando do pequeno para beneficiar de forma espúria o grande que não é preso e que não devolve o que rouba, tente punir o pequeno desse jeito. Tem que abrir os olhos os nossos governantes porque o exagero leva à queda. Estão puxando a corda demais, estão esticando a corda demais.